Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui fazendo faxina e eu decidi montar o primeiro presente que Luizy ganhou de Natal. Hoje é véspera de Natal e a minha mãe mandou uma casinha pra ela muito linda, muito fofa e ela tava dormindo, acordou agora. Eu montei a casinha e vou filmar pra vocês a casinha e a reação dela, que eu nem sei se ela vai gostar ou não. Tão pequenininha, né? Mas vamos ver. Eu tô super feliz, eu gostei. A mãe vai te mostrar uma coisa muito legal, filho, que chegou pra você. A cara dela já olhando. Muito legal, filha. Quer descer? Calma. Oi, Luizy. Vem cá. Oi, meu amor. O quê? Mamãe tá aqui na sua casa. Mamãe entrou primeiro. Oi? Oi? Vem cá. Vem cá. Os pezinhos. Vem cá. Ela quer pegar a florzinha, ó. Entrar mesmo não tá nem aí não, tá entrado. Não acho ainda graça de entrar aqui não. É. É. Ela se interessou pela florzinha, se esmou com as florzinhas. É, sua casinha. É. Você gostou? Vai brincar muito aí? Fala, obrigado, vovó. Meu primeiro presente de Natal. Tchau, tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Gente. É. Vocês queriam ver os presentes que eu ia dar, né? De Natal. Eu ia até filmar, mas, gente, esqueci. Depois que eu já tinha... É porque o que eu pensei? Quando eu chegar na casa da minha mãe, eu vou embrulhar os presentes. E vou aproveitar pra filmar pro pessoal. Só que... Eu não embrulhei, entreguei tudo sem embrulhar, gente. Não tinha comprado embrulho. É... Não tinha comprado embrulho. Não tinha nem tempo de embrulhar, gente. Com duas crianças, enfim. E aí eu não embrulhei e esqueci de gravar o vídeo. E saí entregando e já era. Mas eu posso filmar o que eu ganhei. Eu nunca filmo o que eu ganhei, né? Nunca filmo. Então, dessa vez eu vou filmar. Mas por que é mais legal filmar o que as crianças já ganharam, né? Que eu mesmo, tipo... Ó, vamos lá. Vou tentar. Das crianças eu vou mostrar. Mas o que eu dei pra minha mãe. Eu dei duas camisas do Botafogo. Que ela é botafoguense. Um chinelo. Um ralador de alho. E uns tapetes de banheiro. Foi isso que eu dei pra ela. Ralador de alho e tapetes de banheiro. É presente pra casa e não pra ela. Então eu nem considero muito. Mas eu dei as blusas, né? Duas blusas do Botafogo e o chinelo. É, pra minha tia eu também dei um chinelo. E alguns tapetes de banheiro. É... Pro meu irmão mais velho eu dei um meião da Puma. E uma camiseta. Pro meu irmão do meio. Eu dei um meião do Botafogo. Dois perfuminhos do Botafogo. E dois funcos. Que são aqueles bonequinhos, né? Que ele gosta muito desses bonecos. Da Mulher Maravilha. E do Super Homem. É... Que mais? Pra Carol eu dei um anel de prata escrito Carol. O anel é em formato do nome. Muito lindo. É... Dei também dois funcos. Que ela pediu. É... Que ela queria funco. Aí eu falei pra ela me dar algumas opções. Comprei dois pra ela. Não sei que bicho é aquele. Um bicho bem feio lá. Ah, minha cunhada falou que era não sei o que. Estranho. Doutor, estranho. Negócio assim. A mulher não sei o que que era, não. Mas comprei dois pra ela. Aí pra minha cunhada eu dei um tênis de academia. Porque ela com toda a cara de pau do mundo me pediu o que ela queria. Pra Terezinha uma blusa que ainda não chegou. Pro esposo dela duas camisetas que não chegaram. Pro meu pai deu uma mochila muito legal. Que tem uma parte térmica que ele leva marmita, né? Pro trabalho. Pro meu primo eu dei uma mochila também. Porque ele faz curso e tal. Então é legal a mochila. Pra minha filhada, Daphne, eu comprei uma mochila e uma lancheira da Barbie. Comprei uma Barbie também. E um peixinho que você bota na água e ele nada. A Louise tem, achei interessante. Aí eu mandei um pra ela também. Pra minha outra filhada eu comprei um chapéu escrito o nome dela. Ela adora ir pra praia. Então um chapéu escrito o nome dela. Uma bolsa também de praia. E uma tartaruguinha que nada na água. O que mais, gente? Não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas foi basicamente isso. Acho que eu falei de todo mundo praticamente. Que a gente troca presente. Ah, pra Edra eu dei duas camisas que ele tava querendo, social. Mas o principal mesmo foi o tênis. Porque a camisa ele praticamente escolheu. Mas o tênis ele não esperava. E ele adorou. Ontem mesmo ele já usou. Enfim. E foi isso. Aí. Aí. Pera aí. Ó. Éder ganhou isso aqui. Que ele já comeu alguns, por sinal. Minha mãe deu essa casinha pra Louise. Que eu montei no dia 24. Eu tava bem ansiosa pra montar. Que eu sabia que ela ia amar. E ela realmente amou. Esse negócio aqui, Louise. Não larga mais. Louise amou. Foi a madrinha dela que deu, né? Fabiana. Quando você bate assim, faz barulho. Não quero bater forte porque o Thiago tá dormindo. Né, filha? Isso aqui foi o meu irmão que deu a Louise. Né? Meu irmão, a padrinho dela. Né, filha? É seu? Já vai vir aqui pegar, né? Porque tá vendo que a mamãe tá mexendo. É. É seu. Mamãe sabe que é seu. Isso, mostra pro pessoal. Ela adorou isso. Ficou o dia todo com isso. É, você gostou? Vocês viram lá no vídeo que eu comprei um desse aqui pra Thiago. E um rosa pra Louise. Mas, né? Ela está brincando com os dois. Eu nem sei onde foi parar o dela. Thiaguinho ganhou esse kitzinho. Vou abrir aqui pra ver direitinho. De uma amiga nossa. Ó, gente. Eu ganhei esse lançamento aqui. Acerola e hibisco. Eu amei o cheiro. Nossa, a Terezinha que me deu. Louise acabou de me lembrar que eu ganhei três barras dessa. Amo. Tô comendo muito. Já dei uns pedacinhos a ela. Por isso que ela me lembrou. Que ela ficou me gritando. Que acho que ela queria. Tá gostoso? Tá gostoso? Achei a girafinha que eu dei pra Louise. Terezinha Borges deu isso aqui pra Thiago. Mas é lógico que é a Louise que tá brincando por enquanto. Ó. Terezinha também deu isso aqui pra Louise. Louise, inclusive, já está usando. Ela tava precisando mesmo. Inclusive, ó. Ela ganhou dois. Um rosa e um azul. No vídeo dela lá na piscina, na casa dela, do Gindo, vocês devem ter visto que ela tava brincando com o Baldinho. Ficou lá na casa de baixo. Mas ela ganhou também da madrinha dela, né? De Fabiana. Caraca! Ela ganhou essa gelequinha aqui, ó. Com glitter que a Terezinha deu. Eu era louca pra Louise brincar com isso. Eu tinha esquecido, gente. Tava aqui dentro da bolsa. Que eu cheguei há pouco tempo de São Gonçalo com eles, né? Então eu não desfiz todas as malas. Agora que eu vi. Olha, filha! A gente vai brincar daqui a pouco. Daqui a pouco. Sozinha, não. Olha. Olha, gente. A madrinha dela, sabe? A Fabiana é muito exagerada. Vocês já contaram aí quantos presentes ela deu? Ela e Terezinha? Aí, ó. Ela deu também esse chinelinho. Ficou muito fofo. E Louise. Esse tênisinho aqui foi a Carol que deu. Deixa eu pegar aqui o outro pé. Também ficou muito fofinho. Eu amei. Carol também comprou esse aqui. Esse daqui ela comprou... Eu acho que foi Carol, gente. Pra Tiago, né? Ela é madrinha do Tiago. A outra já veio pegar, né? Esse aí mamãe não vai deixar abrir. Só depois, quando o seu irmão crescer. Aí, a Fabiana deu essa sandalinha aqui também. Cadê o outro pé? Ficou muito fofinha. Ó. Esse aqui foi pro Tiago. Chocalhinho. Tiago já tá numa fase gostando de ver essas coisas. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, senão a Louise vai estragar tudo antes de chegar a época dele. Né, filha? Hã? É. Eu não tô achando aqui os meus presentes. Eu ganhei... Eu ganhei... Ah, aqui. Achei uma... É? Ah, é? Achei um. Eu ganhei uma blusa da minha tia. Peraí que tá aparecendo as roupas sujas ali. Eu ganhei uma blusa da minha tia, uma blusa do meu pai, uma blusa da minha mãe. Que eles perguntaram o que eu tava precisando. E eu perdi todas as minhas roupas. Eu engordei muito, né? E aí eu pedi de blusa. E pra minha cunhada eu pedi uma canga. E ela me deu uma canga personalizada. Deixa eu mostrar. Olha, gente. Vem meu nome. Muito linda. Ó. Amei. Amei muito essa canga. Muito linda, né, filha? Tudo que coloca aqui, a Louise toma conta. Ela acha que é dela. Deixa eu tentar que ela esqueceu pra esconder. Vai escorregando andando nessa canga, garota. Deixa isso aí, que é do seu irmão. Aí, vamos lá. Eu me dei de presente um tênis. Que é pra eu andar ali na esteira. Éder me deu o vestido que eu usei no Natal. Ele me deu. O que mais? Ó. Carol também deu isso aqui pra Tiago. Que aí você enche em volta. A Louise já teve um parecido em formato de tartaruga. Você enche em volta de ar. E aqui no meio você enche de água. E a criança fica tentando pegar. Tiago já tá numa fase interagindo. Eu vou até... Às vezes eu faço isso. Aproveitando que não tem feito frio. Muito frio por aqui. Pra ver se ele gosta. Gente, eu achei tudo. Menos as blusas que eu ganhei. Eu espero que eu não tenha esquecido lá na casa dos meus pais. Porque eu tô precisando de roupa real mesmo. Então... Né? Eu vou precisar. Nem sei se eu mostrei tudo. Gente, é tanta troca de presente. É tanta coisa. Mas foi basicamente isso. Dessa vez, né? Nesse Natal foi bem diferente. Geralmente nós vamos todos pra casa dos meus pais. Aí vira lá, né? O Natal. Passa o Natal lá. De 24 pra 25. Mas dessa vez foi diferente. A gente passou 24 pra 25 aqui na casa de uns vizinhos. E amigos da igreja. E no dia 25 eu fui pra lá. É, ele só me deixou lá. E... E ele voltou pra cá. Dei pra cá, de volta. Ele tinha que tocar na missa. Enfim. E aí eu fiquei lá. Mas mesmo assim não esqueceram dele, né? Porque ele ganhou presente também. E é isso. Aí eu aproveitei e busquei o tênis. O tênis que eu comprei pra ele. Ao invés de eu botar pra entregar aqui. Eu esqueci de atualizar o endereço. Ficou lá na casa da minha mãe. E chegou lá. Aí... Eu cheguei aqui dia 26 à noite. Ele nem tava esperando ganhar mais presentes. E ganhou, né? Nossa, que lua tá brilhosa. Ganhou o que eu dei. E o chocolate, né? De Natal. Inclusive ele comprou na mesma hora. Alguns. Então é isso, gente. Eu só não achei minhas blusas. Mas são blusas básicas, assim. Uma cinza. Uma azul. E uma outra que eu não me lembro como era a cor. Mas eu ganhei três blusas além disso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô achando que eu ganhei mais coisa. Eu não tô lembrando. Mas enfim, basicamente foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sem dúvidas, esse brinquedo e a casinha foram os brinquedos preferidos. Mas agora eu quero que ela brinque com isso aqui. Vamos ver o que ela vai achar. Deixa a mamãe abrir. Deixa a mamãe abrir pra você. Vem. Você gostou, filha, disso aí? Toma. Mamãe abriu. Toma. Brinca aí. Brinca aí, filha. Ô, Eva, toma. Ah, vai brincar. Vai querer brincar com o pote ou com a tampa? Aqui, filha. Toma. Toma. Então, nossa, achei que ela não fosse gostar, que ela fosse ficar com nojo, mas ficou não. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esqueci de falar que minha mãe deu o biquíni e deu a casinha. Meu pai deu a boia, né? Quem assistiu o vídeo aí da piscina viu. Ai, gente, muita coisa eu vou esquecer. Mas obrigada a todo mundo que mandou presentinhos. Que ela amou. Que ela amou. Fala, agora eu vou dormir. Minha avó também me deu o travesseiro novo, mas eu esqueci na casa dela. Fala. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.